Do romantismo em diante, os bons escritores brasileiros afinados criticamente com o que é a história do país, eles estão percebendo como é que tem uma estrutura dura quase impossível de ser movida, sequer modificada. No Machado a gente vai ver isso por meio das personagens, por meio da construção do próprio narrador e por esses picotes dos capítulos. Quando a gente lê fragmentos, a gente tem dificuldade de entender o que é a unidade toda do livro. E o que acontece com a gente, leitor? A gente tem que ter uma reação diversa do que é o modo como a gente se comporta hoje em dia. Mesmo que as séries de televisão sejam picotadas, elas contam para a gente uma unidade para a gente não perder o fio. É isso que faz com que a gente vá consumindo uma série depois da outra e um capítulo depois do outro. Mas todas essas séries pedem que a gente se mantenha como um espectador passivo. O Machado exige da gente outra coisa, consciência, alerta e atividade. Se eu abrir o livro e imaginar que aquilo vai ser um passatempo, aquilo vai ser um entretenimento, eu perdi o que é o sentido da literatura. E não é só da literatura do século XIX, mas de toda a construção artística até os tempos de hoje. Eu gosto de responder para os meus alunos quando eles me perguntam, nossa, mas para que eu preciso ler isso? Primeiro, para nada. E enquanto for para nada, a gente está a salvo, porque literatura não é liquidificador, não precisa ter funcionalidade imediata. Por outro lado, na medida em que eu posso entrar em contato com outra linguagem que não seja do meu cotidiano, eu consigo descobrir o mundo. Então a grandeza do Machado, ela está aí. E aí E aí